A maior rede de óticas do Brasil, óticas de NIS, pra ver você feliz dia das mães, é aqui o lugar certo pra você comprar aquele presente lindo, aquele óculos maravilhoso. A sua mãe tá precisando de óculos. Ah, eu acho que tá. Então vamos começar falando de óculos de sol. Olha só, cada modelo legal que a gente tá mostrando é a Ana Paula, que tá com esse óculos de sol lindo. E olha, óculos de sol aqui nas óticas de NIS a partir de R$199,00. E óculos de grau completo, você vai encontrar aqui a partir de R$99,00. Mas o melhor de tudo, você ainda divide em 10 vezes no cartão. Essas são as óticas de NIS. Em toda a nossa região você encontra um. Marassatuba, Birigui, Botuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto e muito mais. Vem aqui. Presente pro dia das mães, você encontra nas óticas de NIS. Corre!